Essa é uma das poucas músicas da Fresca que elas são em Ré normal e não em Ré bemol, entendeu? Então é aqui ó, Sol maior Só que aqui ó, se tu botar o dedinho aqui ó, vai ficar muito mais bonito, porque é o Sol maior com a quinta Não, nona Aí, o Mi menor com a sétima Ré Si menor Sol Aí aqui ó Tem que falar o que é isso, não dá nem pra ver os dedos gordos aqui Aí agora é uma coisa muito fácil ó Só duas cordinhas Só que é só do Sol pra baixo Essa é a versão do disco né, nem a versão É Esse violão tá meio tão baixo Seja a pena Aí agora que todo mundo tá errando, quer ver ó Então vamos de gavetão aqui ó Eu nunca fui Si menor e Sol Mas aqui é o que é mais fácil fazer ó Só de Pois são a fonte É o seguinte ó Pois são a fonte Se menor Se menor e Ré com baixo Faça e Ni do Sol No profissional Aí si, si, sol A vida nem sempre é Do jeito Agora é só aqueles três ó Se menor, Ré com baixo Faça e Ni do Sol Faça e Ni do Sol Menor Mas se eu canto Sol Sol Mas tem aquele Sol mais bonito ó Aí vem Ré Tem que caminhar E aí vem Si menor E aí vem Mi menor Bota uma nona E aqui vem Sol E Lá Aí que tá Aquele Sol bonito lá com a nona O dedinho lá na quinta casa ó Sol Mi menor Agora Ré E agora Si menor E agora o Sol E Lá Na hora que fala Lá é um Lá Isso não tem como errar Mas isso não é Lá Isso é Mi menor Isso é tão legal se fosse Mi menor Não, porque fica feio Não pode estar Lá Não, não cabe Lá Lá Lá